Estou o Dodói, me dá factório pra eu ficar melhor. Galaxy, eu parei de dar jogos pros meus amigos, tá? Porque o último cara que eu dei um jogo de 250 reais, ele recusou o meu presente, tá bom? Então, cara, eu parei com essa brincadeira aí de ficar dando jogo pra amigo, tá, mano? Essa palhaçada, mano. Tá? Ô, Galaxy, ô, Galaxy, eu vou te dar pra quê? Pra você me trair com o FAO lá e jogar por trás e falar, ô, vamos lá, tá bom, hein? Eu não, cara, me poupe, mano. É? Me poupe, velho. Né? Toma, é, falei mesmo, na cara, velho, que hoje eu tô poucas, velho. Falei mesmo, mano, né? Não, mas eu tô zoando, cara, não sei se eu vou jogar o Factory Live não, mano, eu comprei. Mas acho que é um jogo muito difícil pra jogar em live, cara. Que jogo foi esse de 250? Resident Evil, mano. 4. Remake, você acredita? É. Eu dei de presente pra um amigo meu chamado... Eu não vou falar o nome do Kalanga, porque acho que não preciso, né? E daí o cara recusou, tá ligado, mano? O cara recusou, mano. Recusou, velho. Recusou meu gift, mano. Fiquei mó triste, mano. Eu até chorei um pouco ontem, não vou mentir, tá? Não é mentira, não chorei não, mano. Recusou. 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 Obrigado.